Aos 23 anos conheci Bernardo em uma festa de amigos, mas o que a gente não contava era que uma ficada viraria amor, e muito menos que esse amor seria de tão longe. Aos 23 anos conheci Bernardo em uma festa de uma saída, preso em um mundo de rancor, amar é o ponto de partida, cê faria tudo até amanhã. Oi vida, pode falar comigo? Não, não, não fica preocupado não, tá bom? Só vou terminar uma viagem particular aqui com a irmã da Brenda, e assim que terminar eu vou pra casa. Sim, sim, tá tudo bem. Tchau, beijo, tchau. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Alice, tudo bem? Tá bom. Não, eu deixei o carro em casa. Eu tô até com o seu amigo Rodrigo. Tá bom, tá bom, eu ligo, tchau. O que foi? Ai, desculpa, é que eu acabei de ter uma ligação exatamente igual a essa com o meu noivo, acredita? Nossa, tem horas que a minha irmã parece que me acha uma criança. Ah, mas errado ela não tá ali, Alice. Sabe como é? É, de certa forma não. Bernardo tava preocupadíssimo com essa questão de horário. E é assim. Ai, que bonitinho. Quanto tempo vocês estão noivos? Um ano e oito meses. Sério? Sério, só isso. E já tão morando junto? Nossa, que emocionado. Não, pô, emocionado não. É só a gente ter a certeza do amor da nossa vida, entendeu? Nossa, não acredito. O que foi? Calma aí, Alice, é rapidinho, tá bom? Tá. Ninguém merece. E aí? Ah, tive um probleminha aqui, vou ter que aguardar o mecânico do seguro. Mas pode ficar tranquila, tá bom, Alice? Eu chamo o carro pra você no aplicativo e tu chega no seu destino rapidinho. Não, não precisa. Não tem nada pra fazer em casa. Como assim não precisa? A sua irmã tá super preocupada com você, Alice. Não, vou te fazer companhia. E aí você aproveita e me conta como é que você conheceu ele. Tá bom. Então, conheci ele lá em Guarapari no Espírito Santo, né? Na festa de um amigo meu. Mas não sabia que ele não era da cidade. E nem procurei saber disso também. Quando descobrimos, já era tarde. Não que morar longe dele fosse me impedir de me apaixonar. Ele tinha ido pra passar uma semana na casa de uns parentes. E eu não contente só com aquela ficada, peguei o número dele no grupo da festa. Aí começamos a conversar mais, descobri que ele voltaria pro Rio de Janeiro dentro de três dias. E resolvemos que eu iria mostrar a cidade pra ele. Até que o dia dele voltar, chegou. Fica aqui. Como assim? Ué. Não vai embora e fica aqui comigo. A gente compra uma casa, constrói a nossa família. Podemos até ter aquele cachorrinho que você sempre quis. O que você acha? Cara, tem meu emprego lá. Não é assim. Não dá pra eu abandonar a minha cidade e vir pra cá ser bancado por você. Se a gente conseguir uma transferência pra você, não vai ter mais nada que te impeça de ficar aqui comigo. Fica, por favor. Eu queria muito. Mas vamos fazer assim? Eu vou. Tempo a transferência. E se tudo der certo, eu volto. Tchau. 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 Ele não voltou e você veio atrás dele no Rio. Tá ansiosa, né? Então, a empresa que ele trabalhava aqui no Rio tinha contato com uma empresa de lá. Com isso ele conseguiu ser transferido sem problemas. Ah. E como é que essa história veio parar no Rio? Acho que a gente tem tempo, né? Então não vou precisar resumir. Pois é. Estávamos bem. Apesar da falta que ele sentia da família e amigos. Me dá o que cê quer O teu corpo eu conheço Fique curtir o momento É que o jeito que ele vem Chega como ninguém Eu me tornei Eu me tornei Efei Do teu olhar Você sabe que eu gosto quando você senta A gente já sabia que podia dar certo É que você me dá tudo o que eu quero Baby, eu te espero Ele tentou de tudo Entregou currículos E eu ajudei entrando em contato com algumas pessoas que eu conhecia Nossa relação foi esfriando e eu não sabia mais o que fazer Eu chegava em casa e ele estava triste Tinha dias que eu pegava até ele chorando Mas teve um dia que ficou marcado em mim Imagina isso tudo Você do meu Sabe amiga Já nem sei mais o que fazer Já fiz de tudo E sinceramente Eu não quero ficar aqui sendo bancado por ele Pois é Seria tudo Passar a temporada no Rio Mas meu orçamento eu não deixo agora Pois é Não, de boa Depois a gente se fala então Beijo Tchau Oi, Benda Oi Quer conversar comigo? Não Tá de boa, relaxa Na verdade eu quero sim Falta Eu preciso de um tempo Você quer terminar comigo? É isso? Ainda mais Eu te amo Mas eu preciso desse tempo Como assim? Você sabe muito bem que eu não Não acredito nessa história toda de tempo Como a gente vai ficar nessa situação? Onde você vai? O que você vai fazer? Me diz Essa noite eu fico aqui Amanhã eu vou pra casa do Lucas E depois eu vejo Vamos fazer o seguinte Vamos deixar isso virar uma discussão Tá bom Tá bom? Obrigado Tá bom, mãe Que é melhor Tá bom Mas e aí? Você deixou ele embora assim? É, eu respeitei, né? Ele saiu totalmente da zona de conforto dele Pra viver numa cidade diferente por minha causa É, foi sábio Eu até entrei em contato com o Lucas Depois que ele saiu de casa Algumas vezes também com o Bernardo Mas quando eu descobri que ele voltou pro Rio de Janeiro Nossa Você não tem noção de como eu fiquei seixão É, eu puckei e também com o pai Tchau, tchau. Passei dias no sofá pensando no que poderia fazer, até que tive uma ideia. Rodrigo? É, Bernardo. Meu pai sempre me disse que quando a gente chama alguém, a melhor coisa a se fazer é deixar essa pessoa livre. E se ela voltar, é porque realmente a gente conseguiu conquistar. Ah, no caso, quem veio atrás fui eu. Mas quer saber? Dane-se, tô nem aí. Mas, o que você tá fazendo aqui? Você largou tudo isso aqui pra viver comigo lá. Nada mais justo do que eu fazer isso também por você. Só querendo dizer que você veio pra ficar comigo? B Eu te amo. E sim, eu larguei tudo. O que eu acho super legal fazer sacrifício por nós dois. É que o jeito que ele vem Chega como ninguém Eu me tornei Efeito do teu olhar Você sabe que eu... É isso. Já faz um ano e oito meses que eu tô aqui no Rio de Janeiro. Não vou te falar que foi fácil. No começo foi difícil pra caramba. Não conseguia me estabilizar. Mas agora eu já consegui o emprego. Trabalho de segurança dia sim, dia não. Quando eu tô em casa eu consigo trabalhar de motorista no aplicativo. Mas vou te falar uma coisa, Alice. Eu não me arrependo de nada. Bernardo é o homem da minha vida. Nossa, você falando assim me deu até vontade de dar uma segunda chance pro amor. Tá certo, hein? Fui seguir o coração. Tô aqui no Rio de Janeiro. Não me arrependo. Só falta você ver Que eu te quero de qualquer maneira Se você quiser Você pode, yeah Você pode, yeah Você pode, yeah Você pode, yeah Só você pode, yeah É Você pode, yeah Você pode, yeah Só você pode Baby, só curte o momento Temos uma ligação Me apaixonei com o tempo Segura a minha mão Vou aproveitar essa chance Tudo que você sonhou Eu vou te dar Já te falei que eu Tô apaixonado por você Só falta você ver Que eu te quero de qualquer maneira Se você quiser Você pode, yeah 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 Só você pode, yeah Você pode, yeah Você pode, yeah Você pode, yeah Só você pode Obrigado.